Em relação à solução do sistema linear, eu vou usar escalonamento. Não seria o mais indicado para fazer essa, porque está falando sobre equações e planos coincidentes, etc. Então, não seria o mais ideal, mas eu vou fazer aqui para você ver. Multiplica aqui por menos 2. Professor, eu não fiz com escalonamento, eu fiz diferente. Tá bom, não tem problema. Menos 3 aqui e multiplica lá embaixo. Ah, professor, o senhor está explicando toda a prova da EAM, mas não está explicando por matéria. E por matéria, você tem que procurar no meu canal a matéria que está falando aquela questão. Eu não tenho como explicar a matéria para depois explicar a questão, porque aí a gente vai sair daqui amanhã. Então, a gente precisa ter um bom senso de saber que precisa ser calculado dentro do conhecimento do próprio aluno. A gente vai ter x mais 2y, x mais 2y, mais 3z, igual a 3. Agora aqui, ó, menos 2 vezes x, menos 2x com 2x dá 0. Menos 2 dá menos 4, com 4 vai dar 0y. Vou deixar assim, 0y. Ficaria sem nada, né? 0 acabou a conta, aí vai ficar estranho, mas você vai entender o que eu estou fazendo. Aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 6, 0. Então, mais 0z, igual a menos 2 vezes 3, menos 6, com 7 dá 1. Agora aqui, menos 3 vezes x, menos 3x, com 3x, fica 0. Menos 3 vezes 2, menos 6, com 6 dá 0. Então, vai dar 0y de novo. E você vai encontrar no próximo a mesma coisa, mais 0z. E aí, finalmente, menos 3 vezes 3 vai dar, menos 9, que vai dar 0. Observa que eu tenho planos aqui, ó, que isso, a conta aqui, esse cálculo é impossível. Deu-se vários zeros aqui, então é impossível. E aí você tem a letra C, pois duas de suas equações representam planos coincidentes. Duas de suas equações, olha aqui. As duas equações representam um plano paralelo a ele. Então, nós temos, além do plano paralelo, nós temos valores iguais. Então, só pode ser a alternativa C. Você vai analisar as outras alternativas e vai ver que não tem nada a ver com o cálculo. Então, basicamente, a resposta é a letra C.